Música Dá-me o braço, anda daí Vem porque eu quero cantar Dá-me o braço, anda daí Vem porque eu quero cantar Cantar encostada a ti E sentir cair raios de luar Cantar encostada a ti Até a noite acabar Vem que esta rosa encarnada Me faz mais cautivosa Vem que esta rosa encarnada Me faz mais amiguitosa Somos três da vida airada Ao pé de ti Sinto-me vaidosa Somos três da vida airada Que eu dou e mais esta rosa Quero sentir o prazer De passarmos lado a lado Quero sentir o prazer De passarmos lado a lado Ao lado dessa mulher Que tens amor e não tem tão forte Ao lado dessa mulher Não tem me tens a enganar Pois pode-se para as hortas Adoro esta vida airada Depois pode-se para as hortas Depois pode-se para as hortas Adoro esta vida airada Pois joelho de flor de portas E outra noite a hora calada Pois joelho de flor de portas E a hora calada fechada Obrigado 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 Obrigado